Na realidade, eu comecei a fazer maquete com muito garoto. Eu gostava de montar aqueles kits da Revel, brinquedos de montar aeromodelismo, navios, barcos. Quando você tem um tempo disponível, é uma terapia. Eu gosto de trabalhar com maquete. Realmente, é trabalhar com arte. Eu sempre gostei de brincar com essas coisas pequenininhas, miniaturas. Eu gosto de todo tipo de maquete, mas eu gosto muito de mexer com cinema e televisão, com efeitos especiais. Maquetes que são feitas para explodir, para incendiar. Eu costumo trabalhar com todos os materiais e uso uma variedade grande de ferramentas também. Desde o estilete para corte, tesoura, faca alfa, pinças, serrotes, máquinas também, serra elétrica para corte, lixadeira elétrica para lixar as peças. E como aqui no meu ateliê, eu gosto de trabalhar o ar livre, no meio dos meus cachorros, os passarinhos, os miquinhos. Santa Tereza te dá essa vantagem de você estar podendo trabalhar no meio da natureza. Eu não gosto muito de usar sapatos, usar roupa. A gente vive num país tropical, então vamos viver como os índios, de preferência. Quando é uma maquete que você tem uma liberdade total de criação, ela é muito mais divertida. Esse trabalho da mão foi uma coisa que eu imaginei assim, por que não dar uma mão à natureza? Porque no mundo de hoje, o homem está destruindo a natureza. É uma maneira que eu pensei de falar que nós precisamos dar uma mão à natureza antes que seja tarde. Eu lembrei de uma frase de um professor meu, que ele falava, é melhor você ser o melhor dos pedreiros do que o pior dos arquitetos. Aí eu falei, então já que eu aprendi a fazer maquete, e eu gostei muito, então eu falei, é melhor ser um bom maquetista do que ser um péssimo arquiteto. Aí eu assumi que eu não era um arquiteto, e sim um maquetista. E aí